Olá, você acompanha a partir de agora as principais informações de hoje, segunda-feira, direto da redação. Ao comentar as visitas às obras de integração e revitalização no Rio São Francisco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o país merecia uma obra como essa. Lula lembrou que cerca de 6 bilhões de reais estão sendo investidos nas obras e que o objetivo é não apenas disponibilizar a água à população, mas também possibilitar a coleta de esgoto em todas as cidades localizadas às margens do rio. A decisão de autorizar o ingresso da Venezuela no Mercosul está nas mãos dos 38 integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado. No próximo dia 29, os parlamentares vão votar o parecer do senador Tasso Gereissati, contrário à adesão dos venezuelanos. Para o tucano, a personalidade e o modus operante do presidente venezuelano, Hugo Chávez, trazem incertezas quanto ao cumprimento dos compromissos que a Venezuela necessariamente deverá assumir no âmbito do Mercosul. A inscrição de novos estudantes para a rede pública na educação infantil fundamental, no ensino médio e na educação de jovens e adultos, começa hoje e termina no próximo dia 22 de novembro. A matrícula poderá ser feita pelo site www.matricula.df.gov.br, exceto para a educação de jovens e adultos, ou pelo telematrícula 156, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 21 horas, e aos sábados e domingos e feriados, das 8 da manhã às 18 horas. Vale ressaltar que a inscrição feita pelo 156 não garante a matrícula. A efetivação da matrícula do ensino regular, da educação de jovens e adultos, e da educação especial, será entre os dias 4 de janeiro e 15 de janeiro de 2010. Uma missão das Nações Unidas chegou ontem a Tegucigalpa para avaliar denúncias de violação aos direitos humanos depois do golpe de estado em Honduras, onde o governo mantém estado de sítio. A delegação permanecerá no país até o dia 7 de novembro para preparar um informe sobre a situação. A missão de três membros chegou no início da tarde de ontem a Tegucigalpa. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome iniciou hoje o processo de capacitação para o uso dos novos formulários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os cursos destinam-se às instrutores técnicos municipais e estaduais, que vão treinar os entrevistadores, equipes que visitarão os domicílios para identificar famílias de baixa renda e recolher dados sobre elas. O curso formará 90 instrutores. O objetivo da capacitação é garantir a fidelidade nos registros dos dados das famílias brasileiras de baixa renda inseridos no Cadastro Único. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o ENEP, divulgou que mais de 53 mil candidatos pediram alteração da cidade, onde farão o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, marcado para os dias 5 e 6 de dezembro. Estão inscritos no exame mais de 4 milhões de candidatos. De acordo com o ENEP, as alterações foram efetuadas diretamente na base de dados do sistema de acompanhamento, o que significa que os pedidos não passarão por nenhum tipo de avaliação e que os participantes serão realocados exatamente para a cidade escolhida. E essas foram as principais informações de hoje. Nós estaremos de volta amanhã, terça-feira, direto da redação.